Pegou bem direitinho, não foi? Tá recheado, você viu? Goleiro de linguiça! Vamos lá, ó! Muito boa tarde, boa tarde! Segunda-feira, desejar uma... Não, sextou não, segundou! Desejar uma semana abençoada aí pra todos nós, certo? E muitas vendas e muitas promoções. Olha só, vou começar logo falando do ventilador. Pequenininho, mas é... Potente, potente! Você encontra em todas as lojas do Armazém Paraíba. Esse aqui é da marca mundial, tá com preço especial, solta na tela hoje por apenas, olha só, 10 parcelinhas de... 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 Aê! 8,90! 10 parcelinhas de 8,90! Paga só as palhetas, né? Demais, viu? Vai! Caixa amplificada, caixa de som, certo? Esse aqui é completo, ele vem com controle remoto, pega pendrive, bluetooth, também você encontra na loja e no site. Preciso especial hoje na tela, ela solta também por apenas 10 parcelinhas de 46,90! Agora, mostra o bichão aqui. Mostra aí, mostra aí. Vou mostrar aqui o bichão aqui. Galaxy A01, A01, viu? É! E a câmera, olha a câmera! Você tá conectado aí, esse aí é completo, viu? E também tá na oferta, a câmera perfeita. Mostra aqui. Mostra pro pessoal a qualidade da foto... Pega, Langan! E do modelo. Olha! A qualidade da foto do modelo. Não é... Eita o Google aí, ó! Olha o Google lá! O goleiro, goleiro! O goleiro de linguista! Agora! Preciso especial na tela hoje por apenas... Só do na tela, o preço! 10 parcelinhas de 99,90! Agora, vamos, checa aqui! Checa! Vai, vai, vai! Não dá um dedão, não! Eu sei que pode comprar pelo site, pode comprar pelo Instagram, tem várias formas, pelo QR Code, manda mensagem, né? Exatamente! Eu tenho o site, que é o armazenpb.com.br, você pode acessar. Tá aqui o QR Code, aponta a câmera do teu smartphone, já vai direto pro site. E tem a nossa loja, que já está de portas abertas, tem uma equipe de vendas maravilhosa esperando por você. Não tem como, no horário comercial, como é que eu faço? Shopping Mangabeira, que vai até as 8, e no sertão, Patos Shopping também, de Armazém Paraíba. Beijo! Chegou as amarelinhas, tá? Hã? As amarelinhas chegaram, as bicicletas de elo, 399, eu vi, ó! Aquele que o pneu não fura, super resistente, pode passar nas nossas lojas, que vai estar. Lá em Manaíra. Pois é, então faz carreira e aproveita. Vamos lá! Tchau! Tchau! Ó, pra você, vamos pro intervalo rapidinho!